O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Passiornik, concedeu o liminar em habeas corpus para suspender o julgamento da mulher acusada de matar a filha recém-nascida. Ana Carolina Moraes da Silva foi acusada de jogar a bebê no duto de um lixo em um prédio na cidade de Santos, em 2018. De acordo com os autos, ela asfixiou a filha após dar à luz. O pai da recém-nascida, Guilherme Bronhara Martinez, foi acusado de supostamente ter ajudado a ré a se esconder depois do crime. Trechos da sentença da pronúncia do Tribunal de Justiça de São Paulo relatam que a Ana Carolina tinha a intenção de tirar a vida da criança e agiu para ceifar qualquer possibilidade de ela permanecer viva. A defesa da ré foi contra o acórdão e alegou excesso de linguagem do juiz. No STJ, a defesa de Ana Carolina impetrou habeas corpus, requerendo a suspensão do processo, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a anulação da decisão de pronúncia e revogação definitiva da custódia provisória até o trânsito em julgado de eventual condenação. O ministro relator Joel Ilan Passiornik observou que o artigo 413 do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao pronunciar o acusado, deverá demonstrar provas de existência do fato e indícios de autoria de modo sucinto, apresentando mero juízo de acessibilidade sem correr em excesso de linguagem. Ao deferir liminar para suspender o julgamento pelo júri contra os réus até a decisão final do habeas corpus pela quinta turma do STJ, o relator determinou que o juízo competente, na comarca de Santos, analise a manutenção da prisão preventiva da acusada, conforme previsto no Código de Processo Civil.